Olá pessoal, vou dar uma dica rápida aqui como colocar o cupom de desconto para você ter o desconto na página do curso. Tem um link que vai ser liberado para você entrar na página, esse link que você vai acessar, vai clicar, colocar no seu navegador, ou na verdade você vai até clicar e já vai direto, vai ser redirecionado direto para a página, você vai entrar nessa página aqui, que é a página do curso. Tem o vídeo, que você pode assistir o vídeo sem problema nenhum, clique em quero me matricular. Vai aparecer a página de checkout, aqui está o valor do curso, 497, uma vez, podendo dividir até em 12, mas aí o que você vai fazer? Você vai vir aqui nessa página, possui um cupom de desconto, clique, aqui você vai inserir o cupom de desconto, o que é esse cupom de desconto? Vai ser uma palavra que vai ser inserida para você, você vai copiar aquela palavra e vai colar aqui, provavelmente é cupom de desconto, alguma coisa na frente. Clique em ok. Aí você vai ver aqui, está ali, preço de 497, desconto foi para 397. Esse é um preço promocional para incentivar vocês a fazerem parte da nossa família, da Fórmula Podologia de Sucesso, que já são centenas de alunos já que estão com a gente no curso. E faço questão de tê-lo aqui também, e qualquer dúvida que tiver, estamos à disposição, tanto na parte da compra, como depois, claro, após comprar, tem meu WhatsApp direto lá, você pode entrar em contato, qualquer dúvida que tiver. E aí